Eu tô numa fase tão boa da minha vida, ultimamente Comprei essa bolsa lindíssima E oremos para que eu não fique careca Relatos da vida real Dia zero pro dia de hoje É o YouTube, é isso? Tô tentando me reorganizar, sabe? Vai tomar café de manhã, hein, menina? Neste dia tem jasso Não, tem que tomar nada Tchau. Tchau. Horrível. Toda desarrumada. Vou tomar o whey. Ele não dilui direito no leite, mas enfim, vou tomar caroçudo assim mesmo. O whey com leite não é ruim, mas é enjoativo. Eu começo bem, no finalzinho eu já tô, meu Deus, acaba logo, pelo amor de Deus. Eu queria aqueles mixers que a galera mexe cafezinho, essas coisas. Só que eu vi na Shopee barato, né? Mas aí a galera falando, tipo assim, gente, é muito fraco, mas fácil mexer na colher mesmo. Eu fiquei com medo de comprar. Honestamente, quem aguenta beber whey com água eu admiro demais. Porque tem um sabor horrível. Devidamente proteinada. Aos pouquinhos, tá vindo aí o bíceps, né? Não, no momento ele vai esperar. Vamos aos dois perfeitos pra ver o que tá funcionando e o que não tá funcionando. O roteiro todo, mas umas ideias, uns títulos, eu já consigo elaborar um conteúdo por ali, sabe? Eu tava em reunião, aí eu desci, almocei já com a familhinha e vou soltar meu cabelo. Não sei se eu contei pra vocês, mas eu acho que eu usei um tonalizante vencido. eu provavelmente tava vencido. E eu acho que pode ter sido isso, porque foi bem depois disso que meu cabelo começou a ficar com, sabe, um aspecto bem delicado. E oremos para que eu não fique careca também, porque o meu cabelo tá cada dia mais ralo. Tem medo de ficar careca, gente. Olha o que eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei um chaveiro do BT21. Eu comprei uma capinha de celular também que eu vou mostrar pra vocês. Comprei na shopping. Essa é minha capinha nova. O que acharam, meninas? Ali atrás tá cheio de roupa que eu vou dobrar na minha cama. E aqui tá o meu chaveirinho BT21. Eu não sei onde eu vou botar ele ainda, se eu boto na minha eco bag do Yetcom. Eu comprei essa bolsa lindíssima com a Tamiris, que agora virou minha amiga. Ela tem uma lojinha de produtinhos para armes e armes cristãs. então ela tem vários produtinhos muito lindos lá, assim. Vale a pena conhecer. Vou deixar o arroba aqui pra vocês conhecerem. E esse chaveirinho eu comprei na shopping mesmo. O movimento dele é uniforme, porque a velocidade dele não muda. Relatos da vida real com Guena Mariana. Guena Vi. Trabalhei até seis e pouca. Aí eu fui fazer Casa de Paz, que é um projeto que a gente tem na nossa igreja, que é de ir numa família, né? Numa casa. Por sete semanas nós vamos falar da palavra do Senhor. Toda a parte, assim, da salvação, sobre o perdão. Enfim, é maravilhoso esse projeto. E eu tô fazendo parte desse projeto, né? Aí eu fui lá fazer a Casa de Paz, eu e um irmão lá da igreja, Amandinha. Agora são 8h47 e eu ainda preciso trabalhar. Relatos da vida real. Você pensa o quê? Não vai dormir cedo pra acordar cedo. Você? Porque eu não sei que horas que eu vou dormir. a roupa continua no mesmo lugar. Deixo a gosto de vocês o que vai acontecer nos próximos capítulos. A queridinha sempre esquece que tá vlogando. Na verdade, eu me enrolei um pouquinho, gente. Vou mostrar pra vocês aqui as atualizações. Eu acordei 8h30, né? Mostrei pra vocês. Tomei com a foto café da manhã. Quando eu subi, eu tive que fazer um notion de uma aluna, né? Que vai fazer mentoria comigo. E um estático e um carrossel pra uma cliente. Foi isso que eu fiz até agora e almocei, né? Agora eu vou fazer o meu treininho do dia e o meu devocional pra depois voltar a trabalhar porque tem bastante coisa pra fazer. Eu também editei vídeo pro canal e já fiz a thumbnail. Eu nem sei se a thumbnail tá legal, gente. Mas é importante o título tá grandão pra poder a galera que vê de longe conseguir entender sobre o que que é o vídeo. Programei, então eu já posso colocar aqui na parte de feitos. Eu acho que o meu estado fala por si só. Vou lá tomar meu banho. A roupa que era pra ter dobrado ontem continua aqui. Então eu vou beber uma água, tomar um banho e voltar pra poder fazer uma devocional. dobrar essas roupas. Fome gerado coquinho afro-puff. Só não tenho nada do afro, mas o puff a gente tá tendo. Vamos dobrar aquela roupinha? que Deus me guarde em cima... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem jeito, o cabelo lambido is the new black. É a tendência do momento. Vamos arrumar a cama? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, garotas. Voltei. Vou passar um perfume. Tô aqui prontinha para trabalhar. Tô ligando o meu computador. E eu tô muito feliz porque por mais que a academia estivesse fechada, eu consegui treinar em casa. Melhor do que nada. Eu vou trabalhar agora. E depois a gente vai almoçar em familhinha. Porque hoje minha mãe tá em casa. Então a gente almoça juntos. Não se esqueçam de se arrumar pra viver. Porque não dá pra ficar de pijama o dia todo, viu gatinho? Almocei. Agora eu vou soltar o meu cabelinho. Consegui fazer duas artes que eu precisava entregar. Antes do almoço. Meu óleo foi de arrasta. Tá muito quente, gente. Meu Deus. Meu cabelo já tá quase seco. Eu tô numa fase tão boa da minha vida. Ultimamente. Eu tive uma TPM que eu nem percebi que eu tava na TPM. Se cuidem. Cuidem na cabecinha de vocês. Cuidem do seu coração. Busquem ao Senhor. Entregue todas as preocupações pra Ele. Um dia ruim não é uma vida ruim. E eu tava passando por alguns dias ruins. Mas não é a vida toda. Então seguimos firmes e inabaladas. Estou testando a câmera traseira do meu telefone. Eu comprei esse telefone justamente porque ele tem uma câmera traseira topíssima. E eu nunca uso. Só que eu não uso porque eu não sei se eu tô enquadrada. Então eu não sei como eu faria pra poder saber se eu tô enquadrada. Sem ser virando pro espelho. Enquadrando. Só que aí a qualquer momento se eu quiser mudar de posição. Eu já tô fora do enquadramento. Eu estou trabalhando. Bastante trabalho, graças a Deus. Agora são quase meia-noite. Eu trabalhei. Consegui terminar boas demandas de hoje. Amanhã tem mais algumas demandas de edição de vídeo. Enfim. Mas tá tudo bem. Estou em paz. Tive um dia super produtivo. Hoje até eu tava me cobrando muito. Pensando que eu tinha tido um dia meio morocuchou. Mas quando eu fui conferir meu planejamento. Na verdade eu tinha feito praticamente tudo que eu tinha que fazer mesmo. E amanhã tem mais. Amanhã eu vou tomar conta do Telzinho. Meu priminho. Então foi algo que eu não planejei. Mas tudo bem também. Porque eu consigo dar conta disso. Então tive que pegar um papelzinho avulso. Pra eu poder planejar o dia de amanhã. Já que ele não vai ser exatamente igual planejei no domingo. Essa foi minha quarta-feira. De feriado, inclusive. Trabalhando. Fazendo coisa da vida. Também passei um tempo em família. Na hora das refeições. A gente busca pelo menos fazer as refeições juntos. E isso é bem legal. Não é fácil pra mim dormir cedo. É um desafio. Eu consigo acordar cedo. Com muita facilidade. Mas não consigo dormir cedo. Eu tô com muito sono. Então até amanhã. Bom dia. São 8h50 agora. Eu acordei 8h40. Tô enrolando porque eu tô com muito sono. Eu fui dormir muito tarde. Gente. E meu cabelo tá. Interessante. Eu ia pra academia. Mas eu fico uma hora. Quase uma hora e vinte na academia. E não vai dar pra ir pra academia. Porque já são quase nove horas da manhã. 11h50 mais ou menos. Eu tenho que buscar o hotel na escola. Vai ficar muito corrido pra eu dar conta das minhas coisas. E ainda ir pra academia. Eu queria muito voltar a dormir. Eu também sou ser humano. Como você. Que quer voltar a dormir. Mas eu não vou voltar a dormir. Vambora. Já estou arrumadinha. Cheirosinha. Maravilhosinha. Acho que eu já reclamei do meu cabelo 50 mil vezes já nesse canal. Nos últimos vídeos. É isso. Que temos pra hoje. E daqui a pouco eu vou prender o cabelo também. É só pra... Começar o dia de boas. Problemas fúteis do vídeo, né? Energia zero pro dia de hoje. Que o Senhor me sustente até o final desse dia. Hoje tá difícil. Vamos buscar o hotelzinho. Tô sem chinelo. E tô tendo que ir com uma sandália. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei recentemente. Sandalinha de vó, gente. Eu tava necessitado de uma sandalinha de vó. Porque eu só uso tênis. E não tava fazendo sentido pra todos os rolês da tênis. Pega. Pega a sandalinha da menina. Ali tá com uma árvore muito bonita. Que eu queria muito tirar foto. Mas eu não consegui ir ali ainda. Não sei que estação a gente tá. Mas aquela árvore. Eu não sei se ela tá na outra rua. Ou se ela tá dentro do prédio. Depois eu vou procurar saber. Mas lá na minha televisão também. Também tem YouTube. Na minha televisão. O YouTube é triste. Na minha televisão. Hum, tá lindo esse frango. Meu Deus. Tá tão bonito. É mesmo. Cuidado aqui que aqui espirra, tá bom? Tá? Espirra o óleo. Óleo quente. Cuidado que você não se for chutar. O português do portugal. Ele já está saindo para o meu caminho. Ah, agora já tem dublagem no português do Brasil. Ah, já tem dublagem. Vai ganhar um pão com presuntinho e queijo. Quer queijo também? Sim. Tem presunto e tem queijo. Tomei meu banho. Tá tendo uma célula lá embaixo. Então vocês provavelmente vão ouvir barulho de louvorzão ao fundo. Acabei minha missão priminha. Telzinho foi pra casa. Inclusive não reparem isso aqui. Que isso aqui é por causa do calor. Tô atacadíssima da alergia. Vou prender meu cabelo. Garotas, e o que é que nós vamos fazer agora? Tô aqui com o meu planejamento de quinta-feira. Eu já fiz a leitura do livro hoje. Aproveitei que eu tava lá embaixo sem fazer nada. Li um livro. Abri a agenda do Gennarts. Inclusive, momento, mexendo. Eu abri a agenda do Gennarts. Então se você tem interesse em artes digitais. Como ilustrações, banner, flyer, post para Instagram. Tudo isso. Você vai fazer identidade visual. Muita coisa aí. Tá aparecendo aí na tela. Se você tiver interesse em qualquer um desses serviços. Entre em contato comigo pelo Gennarts. Eu ainda tenho vídeos pra editar. Que são vídeos de anúncio, né? O dia foi bem produtivo até. Eu não tô triste porque eu não fiz as coisas que eu deveria fazer. Porque eu dei prioridade pra ficar com o Tel. Então eu tô em paz. Então vamos fazer o que tem pra fazer ainda hoje. Não tenho crise amanhã também se eu acordar um pouquinho mais tarde. Alexa, que horas são? Eu tenho exatamente 24 minutos pra eu poder terminar de finalizar o meu cabelo. Ligar o meu computador. Porque eu tenho uma reunião em duas e meia. Gente, eu tô doida pra tirar aquelas plantas da minha parede. É muito estranho ficar muitos anos com a mesma decoração e depois mudar do nada. Caraca, cara. Só de tirar as plantas já tá com outra cara no quarto. Só que com o meu planejamento eu me enrolei legal, hein? Eu fico feliz de poder ter uma nova oportunidade semana que vem de fazer coisas diferentes. E entender como vai funcionar melhor a minha nova rotina, sabe? Hoje eu ainda tenho demanda de trabalho pra colocar em dia. Tô tentando me reorganizar, sabe? E eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um vlogão mesmo, né? Bem grandão, cheio de coisas. E coisas que estavam até fora do meu planejamento. Mas que a gente vai seguindo ali a rotina e tá tudo bem também. Deixe o seu gostei se você gostou desse vídeo. Me conta aqui embaixo como tem sido os seus dias por aí. Vamos conversar, vamos trocar ideia. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho